Feirão das fábricas Lojas Kemmel, o maior feirão de móveis de todos os tempos. E os mais belos lançamentos de 2018 com descontos de 20, 30 e até 50%. O carro parou aqui com as quatro rodas para o ar. Samu e Corpo Veres tiveram aqui que fazer o forro. Uma vítima foi levada para o hospital em estado grave, em traumativo crâniano. Nesse momento aqui o trânsito interditado nos dois sentidos. Polícia Militar Rodoviária interditando a via. Então o motorista foi levado para o hospital regional em estado grave, traumativo crâniano. Ele teria tentado uma ultrapassagem, acabou rodando e batendo naquela árvore ali que está caída ali ao fundo.